Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Daniel. Eu, fazendo coro com meus colegas, gostaria de cumprimentar o Tribunal Superior do Trabalho, a Enamate, o Cefast, o Conselho Superior das Justiças do Trabalho, seus componentes, e o faço na pessoa, meu querido amigo, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, pela iniciativa deste seminário absolutamente oportuno e que vem cumprindo aquilo a que se propôs, e vemos pelas brilhantes manifestações que ouvimos até agora. E, para isso, contamos hoje com a presença honrosa do professor doutor Daniel Mitidiero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos falará e nos ensinará sobre tutela condicional do processo e direitos sociais. E o recebemos com muita honra, professor. Daniel, vou colocar a palavra. Muito obrigado. Ministro Bresciani, é uma alegria estar aqui. Eu quero registrar que eu tenho me preocupado muito com os temas da justiça numa perspectiva histórica, e tenho percebido que muitos dos avanços que nós experimentamos do ponto de vista de viabilizar a tutela aos direitos no Brasil vieram da Justiça do Trabalho já há muitos anos, e, com isso, eu gostaria de cumprimentar essa corte, que vem emprestando um trabalho muito valoroso para que nós consigamos levar adiante um projeto de educação e de inclusão de todos na nossa sociedade. Eu, com isso, gostaria de cumprimentá-lo de maneira muito afetiva e dizer que é uma honra estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, Corte Suprema do Trabalho. Eu não poderia iniciar a minha exposição sem também cumprimentar o ministro Luiz Felipe. É uma alegria estar aqui, é uma alegria receber o convite, convocação de Vossa Excelência, e me permita aqui do amigo. É realmente um prazer estar aqui. Eu tenho muitos amigos aqui no nosso auditório. Não é uma questão de bairrismo, mas eu vou me permitir aqui cumprimentar todos na figura do ministro Hugo, meu querido amigo, gremista, é uma qualidade fundamental do ministro. Sei que a ministra Rosa era colorada, mas, enfim, todos nós temos defeitos. Fazer o quê? É uma coisa que a gente não pode escapar. Falando da ministra Rosa, também faço uma lembrança muito afetiva da ministra e também da Paulinha, que está aqui, que é assessora dela, é uma amiga muito querida. Ministro Breciano, eu posso falar do púlpito? Todo baixinho gosta de falar em pé. Muito bem. Então, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que eu pretendo falar durante mais ou menos 30 minutos, e eu quero, basicamente, responder duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. O Tribunal Superior do Trabalho, ele está encartado no sistema de administração da justiça, de que faz parte do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo nível qualitativo ou não? Essa é a primeira pergunta. O Tribunal Superior do Trabalho é algo diverso? Diverso do STJ e do Supremo, em termos qualitativos? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Porque essa pergunta, ela também vai replicar para outras perguntas que dizem respeito ao restante da administração judiciária. O TRT, os TRTs, são algo diverso dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais? Os juízes do trabalho atuam de maneira diferente dos juízes de direito, dos juízes federais? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder com a minha exposição. A segunda pergunta que eu gostaria de responder com a minha exposição diz respeito ao papel do sistema de precedentes no Brasil. O papel do sistema de precedentes do Brasil. Não é um problema, ministro Pimenta, do precedentes na justiça do trabalho, como quer crer a reforma trabalhista, com a máxima vene. Não é um problema do sistema de precedentes no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. É um problema do sistema de precedentes no Brasil. No sistema jurídico brasileiro. E eu gostaria de responder ao seguinte questionamento. Afinal de contas, para que serve um sistema de precedentes? E aí, respondendo essas duas perguntas, eu encaminho o final da minha exposição. Por uma questão de comodidade, eu vou começar pela segunda pergunta. Porque a segunda pergunta vai me levar a me indagar sobre... A primeira pergunta. Historicamente, nós vimos, historicamente, na história recente do Brasil, nós vimos que o tema do precedente foi inserido no Código de Processo Civil. Todos nós sabemos que temos dispositivos no Código de Processo Civil que tratam do tema do precedente. Nós temos lá os artigos 926, 927, segundo alguns, 928. Nós temos lá o regulamento de recursos repetitivos. Nós temos lá um dispositivo que trata da fundamentação das decisões judiciais, que é o 489, paráfro 1º, incisos 5 e 6. Esse é um sistema que, por assim dizer, foi inserido no Código de Processo Civil. Quem abre o Código de Processo Civil, num primeiro momento, imagina que este tema do precedente é um tema que está umbilicalmente ligado ao problema das demandas de massa ou das demandas repetitivas. Existem várias ligações, várias alusões ao tema dos casos repetidos ao longo do Código de Processo Civil. Caos repetidos esses, mediante incidentes de resolução de demandas repetitivas, mediante recursos repetitivos, que teriam uma irradiação no procedimento, permitindo improcedência liminar do pedido, tutela da evidência, tutela provisória da evidência, permitindo a utilização dos poderes do relator para inadmitir, prover e desprover recursos, permitindo a inadmissão de recursos para as Cortes Supremas, como o TST, e, ao fim e ao cabo, dispensando calção para execução. Sei que esse não é um problema da esfera trabalhista. Mas o sistema, então, está orientado para fazer uma ligação entre casos repetidos e sistema de precedentes. Daí, a doutrina, ou parte da doutrina, e o Superior Tribunal de Justiça, a meu juízo, nesse particular, de maneira equivocada, como eu pretendo mostrar logo em seguida, começou a imaginar que o sistema de precedentes que foi inaugurado no nosso país é um sistema que tem, sobretudo, uma função. Gerir casos de massa. Uma técnica de gestão de casos. Ou, melhor dito, uma técnica de gestão eficiente de casos. Se isso é verdadeiro, se isso é verdadeiro, então nós poderíamos imaginar que o tema do precedente, de fato, é um tema ligado apenas ao âmbito do Código do Processo Civil, que a justiça do trabalho não tem nada a ver com isso, que a justiça penal não tem nada a ver com isso, que esse é um problema exclusivamente, por assim dizer, da justiça civil, ou, pelo menos, do alcance das disposições do Código do Processo Civil. Uma segunda conclusão que nós podemos retirar dessa impostação da matéria, de que o sistema de precedentes é um meio para gerir casos repetidos e gerar a chamada, entre aspas, crise do Poder Judiciário, parafraseando o ministro Bresciani, que é uma crise programada, porque os tribunais funcionam para o que foram criados, de modo que nós precisamos recriar os tribunais e recriar a função judiciária para que as coisas funcionem melhor, mas eu chego, posteriormente, nesse capítulo da história, nós chegamos a uma segunda consequência. Se o sistema de precedentes é um sistema de gestão de casos, então, o artigo 927 do Código do Processo Civil, que é aquele que traz lá dispositivos que me dizem quais são as razões de determinados julgados que podem ser tomadas como vinculantes, é um dispositivo absolutamente taxativo, e nada que não esteja ali pode ser considerado vinculante. Porque, afinal de contas, a lei elegeu uma técnica para gerir casos e tornar a justiça civil mais eficiente. É exatamente dessa premissa que eu gostaria de falar aos colegas, e permitam-me chamá-los de colegas, colegas nessa batalha que é transformar a maneira como nós vemos o direito e a administração da justiça no nosso país. Rigorosamente falando, o sistema do precedente não tem absolutamente nada a ver com casos repetidos ou com a gestão de casos de massa. O sistema de precedentes não tem absolutamente nada a ver com esse modo de gerir a justiça. Na verdade, o tema do precedente ele fere o coração do Estado constitucional naquilo que ele tem de mais fundamental. O sistema do precedente ele é ao mesmo tempo um instrumento que encarna o princípio da segurança jurídica, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade de todos perante o direito. De que modo, Daniel? De que maneira? E por que nós não falávamos nisso há 100 anos atrás? Por que só agora isto restou evidenciado? Por uma razão muito simples. Quando foram pensadas as Cortes de Vértice, a primeira Corte de Vértice que foi pensada, a moderna, foi a Corte de Cassação Francesa, que influenciou a Corte de Cassação Italiana, que influenciou o Supremo Tribunal de Justiça Português, que influenciou o Supremo Tribunal de Justiça Brasileiro, que depois se converteu no Supremo Tribunal Federal, que foi o modelo do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a genealogia dessas Cortes. Quando nós olhamos para a Corte de Cassação, nós percebemos que essas Cortes, que essa Corte era uma Corte que, sobretudo, visava ao controle de casos. Era uma tutela do legislador contra os juízes. Imaginando que havia uma oposição entre o Vértice e a base. E, não por acaso, muitas vezes, no Brasil, ainda hoje, juízes de primeiro grau e Cortes de Justiça olham para o Vértice com desconfiança. Imaginando que o Vértice é uma instância de censura. Porque, na raiz, há essa maneira de ver o problema. A Corte de Cassação como uma Corte de Controle de Erros e Acertos. Como se concebeu essa função da Corte de Cassação, que depois se expandiu para os nossos tribunais? Imaginando que a tarefa do juiz, de todo e qualquer juiz, seja o juiz de uma Corte Suprema, de uma Corte de Vértice, seja o juiz de uma Corte de Justiça, uma Corte que julga recurso ordinário ou apelação, tanto faz o nome. São nomes. Como o do juiz de primeiro grau, seria declarar normas para a solução de casos concretos. Em outras palavras, se imaginava que a tarefa do juiz era interpretar normas, declarando-as para a solução de um caso. O pressuposto aqui, o juiz de Bush de Laloa, do século XVIII, o juiz como um oráculo do direito, também do século XVIII, o pressuposto aqui é que os textos em que vazado a lei eram textos insuscetíveis de mais de uma interpretação. Que a tarefa do juiz, portanto, era buscar a interpretação exata da lei, que era apenas uma única. Em outras palavras, se imaginava que interpretar a lei era simplesmente declarar o significado unívoco da lei. E, portanto, o resultado da interpretação judicial só poderia ser um. a declaração de uma norma pré-existente. E o resultado disso é que toda e qualquer corte judiciária não criava direito, apenas declarava um direito anterior. O problema todo é que, ao longo de todo o século XX, nós experimentamos a desconstrução dessa premissa, de que a linguagem é absolutamente clara e transparente. Nós começamos a perceber que a linguagem é tudo menos clara e transparente, que a linguagem, na verdade, ela é porosa e que os textos são equívocos e que uma mesma palavra pode dar aso a diferentes significados, eventualmente concorrentes, eventualmente conflitantes. Dá um exemplo banal, livro. Livro, em 88, Constituição, todos nós imaginávamos que era o livro físico e, nesse sentido, os insumos, o livro, tinha imunidade. E o livro eletrônico? O livro eletrônico, chegamos à conclusão, decidimos sobre o significado da palavra livro para chegar à conclusão que o livro eletrônico entra dentro do conceito de livro. Notem, interpretar não é mais declarar uma norma pré-existente, mas é decidir sobre o significado das disposições de maneira racional, de maneira fundamentada, de maneira argumentada. Mas não é, seguramente, simplesmente declarar uma norma pré-existente. Se isso é verdade, o papel das cortes de vértice não pode ser o mesmo e eu chegarei lá. Mas, se isso é verdade, o ponto fundamental é que o império do direito não depende da lei tão somente, o império do direito não depende, como diz a nossa Constituição, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, de que todos são iguais perante a lei e de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coi julgada, quando a lei todos os dias é interpretada de maneira diferente pelos diferentes juízes, o que é natural num sistema em que eu reconheço a equivocidade do texto e a vagueza normativa. Se isso é verdade, a liberdade de todos perante a lei, perante o direito, o poder se autodeterminar no que tange as consequências da nossa conduta, a possibilidade de eu ser tratado de maneira isonômica pela legislação e eu ter assegurado as minhas situações jurídicas, não depende tão somente de uma suposta integridade da lei, mas depende, sobretudo, da maneira como as cortes a descrevem em sentido aos textos. E aí, então, o TST, como o STJ e como o Supremo, variando aqui, apenas a competência, mas não o modo pelo qual fazem isso, deixam de ser os sensores dos juízes das cortes de justiça e dos juízes de primeiro grau e passam a ser os tribunais encarregados de orientar qual o sentido, a partir de um determinado caso, que uma disposição legislativa deve ser interpretada, a fim de que nós tenhamos o quê? Unidade do direito. Em outras palavras, quando eu parto do pressuposto de que eu não interpreto normas, mas interpreto textos, e as normas constituem o resultado da minha interpretação, a conclusão inevitável que eu chego é que o que se faz em juízo tem valor normativo, um valor normativo diferente da lei, porque é feita a partir de caso, com uma especificidade diferente do processo legislativo, porque depende de justificação, porque depende de fatos, mas, seguramente, um valor normativo que tem pretensão universalizante. Se tudo isso é verdade, então, obviamente, que o tema do precedente não tem a ver com uma gestão de casos. Ele pode até servir para uma gestão de casos, mas o problema fundamental do precedente é buscar unidade do direito a partir do julgamento de casos, a fim de que nós possamos ter decisões justas em primeiro grau, uniformização de jurisprudência nas cortes de justiça, tribunais regionais do trabalho, e unidade do direito no Tribunal Superior do Trabalho. Essa é uma maneira racional de organizar o problema da administração judiciária, que parte do pressuposto que a atividade judicial não é meramente declaratória, mas é fundamentalmente normativa. E, se isso é verdade, se o que eu estou dizendo é verdade, que o tema do precedente é um tema que diz respeito ao coração do Estado de Direito, porque nos leva ao problema da cognoscibilidade, da igualdade e da liberdade, então não faz o menor sentido, com a máxima vênia, que nós tenhamos disciplinas diferentes dos institutos do precedente na justiça do trabalho e na justiça não do trabalho. Não faz o menor sentido imaginar que o TST é uma ilha e não deveria estar também com instrumentos ligados ao Império do Direito que devem ser compartilhados pelos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, para ser absolutamente claro, é que o precedente, que é uma abstração do discurso da decisão, quando ele ganha uma nova abstração, por exemplo, em súmula, deve, obviamente, seguir o mesmo regramento na justiça do trabalho e na justiça civil. E um regramento que seja suficientemente seguro e estável para que nós tenhamos o quê? Estabilidade, que é um dos elementos centrais da ordem jurídica, mas que eu tenha também abertura para mudança. Porque, sem mudança, o sistema de precedentes se converte em um sistema que ingessa o direito e não é capaz de fazer frente às mudanças sociais. Em outras palavras, uma hermenêutica constitucional preocupada com a tutela dos direitos sociais, ela é uma hermenêutica constitucional que não está apenas preocupada com a tutela dos direitos sociais, mas está preocupada em se integrar dentro de um sistema de organização da justiça que seja, sobretudo, coerente. E a garantia de coerência é a garantia de igualdade, para que nós tenhamos condições de manejar de maneira apropriada os instrumentos que vão viabilizar que o TST, por exemplo, consiga, de fato, implementar um juízo de transcendência e consiga, de fato, escolher casos com valor paradigmático para julgar a partir desses casos e que nós tenhamos uma cultura de precedente que permita que esses casos devidamente lidos a partir dos fatos consigam, de fato, guiar a maneira pela qual TRTs e juízes do trabalho decidem de maneira justa os casos. Se, no entanto, nós continuarmos imaginando que é possível dissociar a lei da interpretação da lei, se nós continuarmos imaginando que é possível dissociar para o sistema encarregado de administrar a justiça a lei e a interpretação que é dada por quem tem competência para dar a última palavra sobre o significado da lei, legitimando, portanto, a disrupção de mecanismos que levam à não-uniformidade e à não-unidade do direito, nós continuaremos condenados a pensar o problema da justiça do trabalho não só como um problema de uma ilha, mas, sobretudo, como um problema em que não quer se integrar dentro de um sistema que tem, sobretudo, uma única missão perante todos os cidadãos, que é a missão básica para todo e qualquer sistema de justiça, tratar todos de maneira igual. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.